Fala pessoal, eu estou aqui dentro da GM Chevrolet Nova O que eu estou fazendo? Tem um carro ali, um Cruze Aquele Cruze é meu e eu estou fazendo a troca da correia dentada que é feita aos 90 mil quilômetros Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu fiz uma série de cotações em várias oficinas Sobre esse tipo de serviço que é a troca da correia dentada, do Cruze Na verdade é a correia, os dois roletezinhos que vai, os parafusos, enfim E eu tive uma surpresa assim, bastante, fiquei surpreso com os valores que me apresentaram em diversas oficinas Fiz inclusive orçamento na Hightalk de Guarulhos, uma outra oficina boa aqui na Mocom Com o meu mecânico de confiança, enfim Então se vocês quiserem saber, deixa aí nos comentários se vocês querem saber Quanto que é a troca de correia dentada do Cruze E lembrando, eu vou fazer um vídeo, não é só para... Não é com nenhum motivo de denegrir ou precificar o serviço de ninguém É só a título de curiosidade Se vocês tiverem curiosidade de saber o valor, deixa aí nos comentários Sim, quero ver quanto custa e por que que eu estou trazendo aqui na Chevrolet, beleza? Um forte abraço, valeu, um abraço